Música Segundo os dados do Relatório do Desenvolvimento das Nações Unidas, Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Com uma população essencialmente rural, a renda per capita em 2009 atingiu 320 dólares norte-americanos. Metade da população não sabe ler nem escrever. A esperança de vida é de 41 anos. A falta de acesso aos serviços básicos é gritante. Junta-se a tudo isso a falta de acesso à educação, serviços de saúde e água potável. Moçambique é um país vulnerável às catástrofes naturais, tales como a seca e cheias cíclicas. Estas crianças são estudantes de Bili, um povoado de Molotana, distrito de Boana, na província de Maputa e Moçambique. As suas necessidades são diferentes, mas os sonhos das crianças são, no entanto, sempre semelhantes. Brincar e estudar para aprender a construir um mundo melhor. A notícia da construção da infraestrutura escolar Encheu de alegria a população local, que se prontificou a limpar o lugar onde vai ser implantada a escola para os filhos. Em fevereiro de 2011, a Fundação recebeu do Ministro dos Nogados dos Estrangeiros e Cooperação a autorização oficial para o início das suas atividades neste país. Em março, a Fundação e o Governo Distrital de Boana, seu parceiro de cooperação, publicaram um anúncio de lançamento oficial do concurso para os empresários nacionais interessados na construção dessa infraestrutura. Em abril de 2011, a Golden Tulip e a Administração de Boana rubricaram um memorando de entendimento no qual o Governo Distrital se compromete a disponibilizar o espaço para a implementação de infraestruturas. Da Golden Tulip, eu considero positivo, na medida em que temos ainda algum déficit em relação às salas de aulas para albergar os alunos a nível de distrito. Desde já, nós vamos trabalhar com a própria comunidade escolar, com a própria comunidade de Pire, da importância deste empreendimento, de modo a que eles tenham este empreendimento como empreendimento deles. Primeiro, a satisfação é a maior, porque tendo aqui uma infraestrutura escolar que facilita o trabalho e para a aprendizagem das crianças vai ser melhor. Para nós que somos professores, necessitamos de facto de um sítio para trabalhar melhor e para transmitir, darmos aquilo que é dar a continuidade ao processo de aprendizagem. para garantir o futuro do Moçambique, o futuro desta zona, desta localidade de Molotan. Tendo-nos a escola, vai ser a melhor coisa. Vamos ter sala, vamos ter um lugar de abrigo para as crianças não passarem mal de chuva, não passarem mal de sol, nem de ventos. E isso aí vai garantir melhor aprendizagem em termos de captar a matéria que os professores vão dar. A escola é um lugar de abrigo para as crianças não passarem mal de chuva. Ele para a vida, ele para a vida, ele para a vida, ele para a vida dele. Eu posso dizer que sou amor, que vos renunciem ao importante. Você nos quer dizer que eu posso dizer que todos nós somos bons, E o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. O que é isso? Nos últimos anos, eu venci em nós a um ato de 30 anos. Mais o que eu venci nos dão de 300 anos? Nós estamos confiando que nós temos feito um ato de 70 anos. Eu convivi e simplesmente nunca acompanhamos os anos. Nós temos que pedir alimento em casa e cobrir o cuidado. A Fundação Golden Tulip é uma organização não-governamental de utilidade pública sem fins lucrativos. Foi fundada em novembro de 2009 na cidade polaca de Braslávia por Katrina e Artur Trawinski. O objetivo principal da Fundação é organizar e fornecer apoio de desenvolvimento tal como a prevenção social. O distrito de Buane fica na província de Maputo e tem uma população estimada em 94 mil habitantes.